E agora aqui a nossa exposição, capítulo 16 do Evangelho de João. Hoje uma sessão um pouquinho maior, tá irmãos? Então, segure firme aí na sua cadeira. E vamos aqui, na dependência do Santo Espírito, mergulhar nas Escrituras. Que é sempre muito deleitoso para o povo de Deus, né? Conhecer mais, ouvir mais o seu Senhor. O momento da palavra deveria durar até mais do que uma hora, uma hora e meia. Deveria durar três, quatro horas. Ou o dia inteiro, né? Porque na eternidade estaremos lá, né? Desfrutando de Deus, conhecendo de Deus. Todos os dias será um conhecimento, e é um conhecimento que não se acaba. Pois nosso Deus é um Deus infinito. Nosso Deus é um Deus que é uma fonte de toda alegria, de toda satisfação. Então aqui nós temos apenas uma parcela. De quem Ele é, dos seus feitos. E para a nossa vida aqui é o suficiente. Mas na eternidade não terá mais limites. Então, que o nosso prazer, que a nossa busca comece aqui. Tá? Para que não seja estranho. Você não buscar nada na terra e querer desfrutar no céu. Não tem sentido algum isso. João 16, verso 16 ao 24. Porque paramos no 15, correto? Semana passada. E hoje vamos dar aqui continuidade naquilo que está sendo pregado. Segundo esse evangelho glorioso. Primeira leitura na versão King James Fiel. Diz o seguinte. Um pouco mais. Diz aqui Jesus, tá? Jesus falando. Um pouco mais e não me vereis. E novamente um pouco mais e ver-me eis. Porque eu vou para o Pai. O que é isso que ele nos diz? Um pouco mais e não me vereis. E novamente um pouco mais e ver-me eis. Porque eu vou para o Pai. Verso 18. Portanto, eles diziam. O que quer dizer isso? Um pouco mais. Nós não sabemos o que ele diz. Verso 19. Ora, Jesus percebeu que o queriam interrogar. E disse-lhes. Indagais entre vós acerca disto que eu disse. Um pouco mais e não me vereis. E novamente um pouco mais e ver-me eis. Verso 20. Na verdade, na verdade, eu vos digo. Que chorareis e vos lamentareis. Mas o mundo se alegrará. E vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21. Ele ilustra o que ele está dizendo. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz, a criança já não se lembra da angústia. Pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Verso 22. Agora, portanto, vós tendes tristeza. Mas eu vos verei novamente. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria nenhum homem volatirará. Verso 23. E naquele dia não me perguntareis nada. Na verdade, na verdade, eu vos digo. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele voloá de dar. E verso 24. Até agora não pedirdes nada em meu nome. Pedir e recebereis. Para que a vossa alegria possa ser completa. O título da mensagem aqui hoje é Transformando a Tristeza em Alegria. Como sermos cristãos contentes em Deus. Porque essa promessa, quando olhamos para nós, já foi cumprida. Mas vamos entender melhor. E vamos orar antes para que o Espírito Santo nos guie, nos ensine e nos mostre a verdade. Amém? Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir. Que o teu Santo Espírito esteja nos guiando na verdade. Esteja Deus trazendo sentido para as suas palavras. Aplicando isso em nossos corações. Mudando as nossas mentes, as nossas vontades. Todo o nosso ser. Santifica a tua igreja, Pai, pelo poder das escrituras. Alimenta o seu povo, encoraja o seu povo, Deus. Que o Senhor venha trazer esse renovo, Pai de amor. Através da tua palavra e da ação do Espírito Santo. Ó Deus, agradeço pela tua palavra. Peço a tua ajuda na minha vida, pois sou um homem pecador miserável, Deus. Mas Deus, creio no seu filho Jesus. Minha vida é dele, Senhor. E peço, Deus, que o Senhor esteja me auxiliando, me ajudando na comunicação da tua verdade. Ajude os meus irmãos na compreensão, Pai. Para que haja maturidade, para que haja crescimento, fortalecimento, Deus. Que o Senhor venha, Pai de amor, a mudar. A mudar a nossa realidade pelo poder das escrituras, Deus. Obrigado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, então, continuando aqui, o desafio que eu faço para você, antes de mais nada, é de entender qual que é o contexto geral aqui dessas palavras no capítulo 16. Como eu já disse em algumas pregações passadas, principalmente quando abrimos esse capítulo, Jesus está fazendo o que aqui? Ele está fazendo algumas predições, correto? Ele está anunciando coisas que acontecerão. Nos primeiros versos, ele falou sobre expulsar eles da sinagoga, das sinagogas, né? Perseguir eles. Então, o contexto geral é predições de Cristo, mas principalmente o que o Espírito Santo fará em auxílio dos seus. Então, quando eu falo essas palavras, não se esqueçam que quem tem o Espírito Santo é o povo que crê na palavra, no Evangelho, que tem o arrependimento concedido por Deus. Então, são palavras aos eleitos, tá bom? Aqui não são palavras para qualquer um, para todas as pessoas universais. São palavras para quem é salvo, tá bom? Hoje é um culto não evangelístico, digamos. É um culto para quem é salvo, tá? Então, o capítulo 16 nos amarra e nos limita na sua própria proposta, tá bom? Mas eu estou falando de promessas. Quando eu estou falando de predições, eu estou falando também de coisas boas que irão acontecer, não apenas expulsões. Apesar que isso é bom também, porque temos que ter por grande alegria passar por tribulações, correto, irmãos? Então, todas essas predições eram confirmações de que eles estavam com Cristo. Eram promessas que deveriam trazer alegria para o coração desses homens. Mas não é como eles estão, correto? Os discípulos estão tristes. A partir do momento em que Cristo falou que ele não estaria mais entre eles, e que esse momento estava chegando, a tristeza tomou o coração desses homens, irmãos. Eles estão aqui angustiados. Estão lembrados das palavras, não quero que vocês se escandalizem. Escandalize lá no verso 1, 16, 1. Essas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Ou seja, não sejam levados a pecar. Essa tristeza, amados. O descontrole das nossas emoções, muitas das vezes nos levam a pecar. Porque as emoções, elas devem ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. E os discípulos estavam já tão tristes, angustiados, que foi necessário que isso tenha um cuidado especial com eles. Mas, amados, Jesus tendo falado da obra, o trabalho do Espírito Santo no mundo e na igreja, afinal ele veio para expor o pecado do mundo, correto? A predição encontrada nos versículos 16 a 24, diz respeito ao Filho. Não obstante, existe uma relação mais íntima, possível entre duas sessões, que Jesus virá novamente. Ele fala um pouco mais de tempo, eu virei novamente, como vamos abordar no texto. Mas, amados, não perca o foco do contexto. Ele está vindo de novo como? No Espírito. Ok? Isso deveria ser um motivo de alegria aos discípulos. Aí você deve perguntar, pastor, mas ele não está falando da ressurreição? Ele morrerá, será tirado dos discípulos, não estará mais, mas dentro de três dias após a morte, ele renasceria, ressuscitaria. Não é sobre isso que ele está falando? O contexto não nos permite falar que é somente da ressurreição. Além de que, não se deve separar ressurreição, de ascensão, de crucificação, e nem muito menos do envio do Espírito Santo. Porque essa é a obra de Cristo. E ela não pode ser separada. Do que seria, o que seria para nós apenas a ressurreição, se Cristo não ascendesse ao céu e estivesse intercedendo por nós? Entendem? Então uma coisa está entrelaçada à outra. Então, amados, isso é para fortalecer aos discípulos. Ele está falando, eu vou, mas em pouco tempo eu voltarei. Eu estarei com vocês. A intenção de Jesus Cristo é justamente trazer esse renovo, esse fortalecimento, para os discípulos falando sobre promessas. E pense comigo. Quando que as pessoas chegam ao ponto de perderem realmente as esperanças? Qual que é o ponto máximo do ser humano quando ele fica desiludido da vida? É quando ele não consegue ver uma conclusão. É quando ele não consegue enxergar um ponto aonde ele pode se apegar. Quando ele perde todo o seu chão, ele perde todas as suas habilidades, ele perde tudo. Então a pessoa, ela não tem mais motivos para viver. Nós só podemos enfrentar um julgamento, e terá um julgamento final, se tivermos uma visão do fim. E diz, como enfrentaremos esse fim? Por que para os ímpios isso será o juízo? Falar sobre o juízo com o ímpio, de que ele prestará contas a Deus, ele fica incomodado. Por que ele não consegue ver esse fim de uma maneira alegre, de uma maneira de que ele estará bem com Deus? A falta de esperança é a agonia final do sofrimento. Uma vez que a esperança adiada entristece o coração, isso está em Provérbios capítulo 13, verso 12. A esperança adiada, ou tardia, ela entristece o coração. Qual que é o motivo aqui da tristeza dos discípulos? Justamente por não entender a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, e o envio do Espírito Santo, consequentemente, eles estavam imperfeitos, estavam incompletos no seu entendimento. E estavam levando eles ao quê? A terem sentimentos desenfreados. Por que nós perdemos o controle das nossas emoções, amados? Por que esquecemos das palavras consoladoras? Das palavras que nos fortalecem do nosso Salvador. Nós perdemos de vista, e vocês têm visto isso em Gênesis, o quanto que Satanás trabalha para nos afastar, ele tira a palavra, né? Yavé, Senhor, coloca apenas Elorim como distante, para que você perca de vista a sua esperança. E aí você entra em um estado de agonia. Uma vez, amados, que Cristo está fortalecendo é porque ele está vendo a situação dos seus discípulos. porque ele é o Deus de toda a consolação. Ele conforta os seus filhos deprimidos, afirmando que o sofrimento é para o seu bem espiritual e também por garantir, garantir a eles que sua tristeza será apenas temporária. E nós devemos entender isso. Que todo motivo de tristeza enquanto passamos aqui nessa vida é motivo de alegria. Por quê? Porque é temporária. É algo transitório. E eu sei que isso é para o meu bem. Isso é para aguçar ainda mais os meus sentidos espirituais. Mas isso só vai acontecer quando você depende, quando você crê, quando você medita. Amados, quando nos apegamos às promessas de Cristo para as nossas vidas, quando olhamos para textos como esse que o Espírito Santo já veio, isso aqui deve ser uma verdade máxima para nós. Isso aqui deve ser algo real, presente, vívido em nossas vidas. Traz promessas, irmãos, já concluídas. Eu quero destacar isso muito bem. tais promessas aqui feitas, já concluídas, apontam para o céu. Embora esta vida pode estar cheia de ensaios, os crentes podem esperar com confiança no descanso eterno. Que os espera após a morte. Apesar dos muitos sofrimentos que o apóstolo Paulo suportou, e olha que o apóstolo Paulo é um homem experimentado também no sofrimento. Ele expressou a sua perspectiva esperançosa nesta vida enquanto ele viveu. Quando ele diz, por exemplo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. já trouxe esse texto para os irmãos. Esse está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Ou seja, o apóstolo Paulo olhava para toda a gama de sofrimento que ele passava, porque não pense que os sofrimentos que Paulo passava eram como carinho para ele. A palavra sofrimento continua sendo sofrimento. Era algo ruim. Ou você acha que é legal você tomar soco na cara, pedrada na cabeça, chicotada. Você acha que é bom ficar encarcerado? É bom? É gostoso? Só que o que trazia alegria para ele? Quando ele colocava na balança da sua esperança. Quando ele colocava isso na balança da esperança que ele tinha em Cristo. O peso maior era da esperança, era das promessas, era da palavra do nosso Senhor. E é isso que falta para o povo cristão hoje. Colocar os seus sentimentos, as suas aflições, os seus problemas na balança da esperança e das promessas que Cristo nos deu. Somente assim se passará rindo. Somente assim essa vida aqui você saberá que é temporária, que é passageira e realmente basta a cada dia o seu mal. Vamos entender melhor isso entrando no texto. a partir do verso 16 utilizando a João Ferreira de Almeida e a revista atualizada. Verso 16 vai dizer um pouco e já não me vereis e outra vez um pouco e ver-me eis porque eu vou para o Pai. então inicialmente ele diz um pouco e já não me vereis. O que Jesus diz nessa passagem sobre um pouco nos lembra o que ele disse lá no capítulo 14 verso 19. Vamos resgatar aí? Olha o que ele diz no capítulo 14 e 19. Lembrando que no capítulo 13 é o que? É a ceia quando ele lava os pés dos discípulos, quando Judas o trai e depois que Judas sai aí ele tem uma tratativa especial com os discípulos. No verso 19 do capítulo 14 ele vai dizer ainda um pouco olha aí um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós me vereis também. Então amados essas palavras aqui no verso 16 capítulo 16 nos lembra essas palavras do capítulo 14. Então veja é notável a expressão com referência ao pouco tempo um pouco de tempo. Ocorre duas passagens então amados em um contexto que fala do Espírito Santo. O dito registrado lá no 14 e 19 foi precedido de eu não os deixarei órfãos estou vindo para vocês ele disse isso no capítulo 14 eu não vos deixarei órfãos eu virei até vocês e qual garantia era essa? Ele já estava falando sobre o envio do Espírito Santo ele já estava pré-anunciando isso irmãos ele ainda vai dizer mais ele vai dizer que virá até os seus discípulos e habitará neles eu e o Pai viremos e habitaremos em vocês como? na presença do próprio Espírito Santo ao final irmãos o Espírito Santo é o selo da salvação é o penhor é a garantia de que realmente somos salvos estudamos inclusive isso na nossa CBD amados foi indicado que essa vinda é a volta do Espírito Santo que se concluiu quando? lá em Atos capítulo 2 no dia de Pentecoste ali foi o derramar do Espírito Santo onde Pedro falou está se cumprindo a profecia de Joel ali o derramar já aqui amados no capítulo 16 foi precedido o que ele disse antes por uma sessão inteira que também expunha o trabalho do Espírito Santo no mundo correto? Felipe pregou sobre isso eu também falei sobre ele guiar a gente na palavra então tanto no capítulo 14 quando ele fala por um pouco de tempo os dois contextos estão falando sobre o Espírito Santo tá? isso já vai nos dando luz sobre a construção aqui da narrativa e sobre o objetivo do autor o que ele quer nos passar neste capítulo e ele continua e outra vez um pouco e vermiês portanto parece ser uma inferência segura dizer que quando Jesus disse outra vez um pouco de tempo e vocês me verão ele tinha em mente a dispensação do Espírito durante a qual o último poderosamente mostraria esses trabalhos na terra de modo que com o olho da fé a igreja poderia ver seu autor ou seja o auxiliador prometido e na tela de fundo discernir o salvador que o havia enviado ver Cristo irmãos é olhar com os olhos da fé com o auxílio do Espírito Santo nas escrituras tantas músicas nós conhecemos e tantas pessoas falam eu quero ver Jesus não tem as músicas eu quero ver Jesus eu quero ver Jesus e repete aquilo 566 vezes né como que eu vejo Jesus como que eu tenho um encontro porque ele está falando aqui outra vez um pouco e o que vermiês e eu disse que isso aqui são promessas já cumpridas correto eu pergunto a você o povo cristão vê Jesus vê Jesus como na sua palavra e o Espírito Santo nos guia como vemos aqui nos versos precedentes na sua palavra o relacionamento com Cristo não é subjetivo o relacionamento pactual de Deus com seus filhos não pode ser subjetivo não pode ser abstrato é real é você pegar as palavras ouvindo seu mestre falando e aquilo penetrar na sua alma aquilo fazer sentido absoluto sobre a sua vida não colocando dúvida não isso é o trabalho de Satanás você já viu a palavra de Cristo guiada pelo Espírito Santo que faz com que o eleito de Deus veja Jesus enxergue Cristo a luz das escrituras é algo sólido para nós absoluto tão absoluto que nos coloca sobre a rocha e o que diz nosso irmão do monte aquele que constrói a sua casa sobre a rocha virá a tempestade virá o vento soprará contra as paredes e ela não cederá ter esse relacionamento com Cristo é relacionado a ter uma casa com fundamentos numa rocha engraçado que a engenharia civil acaba até a chareia nas fundações o cristianismo coloca na rocha a fundação e essa rocha é Cristo como que pode ser algo obstinado como que pode ser algo que gere dúvida o cristianismo não é dúvida ser cristão crer em Cristo ter o Espírito Santo é ter certeza é ter convicção a ponto de enxergar nestas linhas nestas palavras o próprio Senhor falando para você você vê isso você tem esse relacionamento por um pouco vermiês por quê? ele diz porque eu vou para o Pai olha aqui como tem realmente o caráter do Espírito Santo e não somente da ressurreição porque a ida do Filho para o Pai seria a característica o que? a dispensação do Espírito Santo sobre a igreja era necessário ele ascender para que ele viesse ele dizia que é necessário que eu vá para que ele venha e ele já veio eu te digo isso hoje crente o Espírito Santo já veio como é então para você andar por aí a fora como deveria ser na prática a sua vida hoje você que tem o Espírito Santo você deveria caminhar vendo Jesus todos os dias e não será que ele está comigo será que ele existe será que eu sou eu não sou ele já foi ao Pai essa justificativa que ele dá para os discípulos porque eu vou para o Pai isso já aconteceu esta sessão amados você pode ter dúvida aí na sua Bíblia ela não é encontrada em todos os manuscritos tá? porque eu vou para o Pai tá bom? então vale essa ressalva aí mas não muda o sentido do texto tá? não muda o sentido do texto em nenhuma parte naturalmente o envio do Espírito foi resultado direto do fato de Jesus ter ido para o Pai como ele mesmo claramente anunciou a crucificação a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo nunca devem ser separados como disse os irmãos amados ressurreição ou envio do Espírito portanto a pergunta quando Jesus disse outra vez um pouco vocês me verão ele estava pensando em sua ressurreição física ou retorno do Espírito amados essa pergunta não é adequada para o texto no pensamento e nas palavras de Jesus essas duas opções são nitidamente inseparáveis o Calvário nada significa separado da Páscoa a ceia do Senhor nada significa sem a ascensão de Cristo então amados é com esses olhos que você deve enxergar parafraseando o verso 16 vocês como ficaria um pouco mais umas poucas horas eu lhe serei tirado pois serei morto e sepultado por essa razão vocês não me verão mais mas eu vou permanecer longe de vocês eu não vou permanecer longe de vocês ao ressuscitar gloriosamente no terceiro dia vou introduzir a dispensação do Espírito nas obras poderosas bem como por meio delas que ele realizará na terra através do Espírito vocês me verão é isso que ele está dizendo amados eu tenho que ser sincero com os irmãos porque quando eu vejo essas palavras e penso justamente na conclusão dessa obra e eu vejo o povo cristão caminhando muitos de nós irmãos se assemeramos aos discípulos a qual ele diz que eles não estavam prontos não poderiam suportar todas as coisas que ele tinha que falar quando eu olho para os discípulos eu olho para a condição cristã nossa e analisando o texto em tela antes da dispensação do Espírito e analisando o que ele disse no verso 12 eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer mas vós não o podeis suportar agora por que que não podiam suportar? justamente porque o Espírito Santo tinha que vir e concluir toda essa obra nós já temos eu penso que no mínimo nossa condição espiritual tinha que estar um passo a frente da condição prematura dos discípulos nós já temos nós cremos realmente nisso nós andamos nesta dispensação do Espírito Santo tanto que o apóstolo Paulo fornece inúmeras exortações falando não entristeçais o Espírito andais no Espírito olha como ele exorta a igreja primitiva ele não exorta falando vocês não suportam ele fala andem no Espírito andem condizente aquilo que ele vos fala e como temos andado como temos reagido aos problemas das nossas vidas irmãos como nós temos realmente vivido qual relacionamento nós temos com o Santo Espírito verso 17 então alguns dos seus discípulos perguntaram-nos aos outros o que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e verme-eis porquanto vou para o Pai muitos gostam de rir dos discípulos quando vêem passagens como essa ah os que não entendem nada mas antes de rir sabe que a condição deles aqui é justificada e que acima de tudo Cristo está tendo um cuidado amoroso com eles e respeitando as limitações deles e falando e prometendo olha fica tranquilos o Espírito Santo virá eu virei também e vocês entenderão vocês serão alegres aí você dá a risada dos discípulos você que já tem o Espírito Santo você entende o que Cristo fala na sua palavra para você então antes de rir de Pedro que é o mais que sofre mais chacotas Pedro e a sua situação pense nisso seriamente que os discípulos eles viveram uma época nessa transição entre a obra de Cristo a consumação da sua obra e o envio do Espírito Santo e eles realmente só vieram ter luz sobre os fatos porque até mesmo em Atos você lê Atos capítulo 1 eles estavam ainda vendo Jesus Cristo como um monarca terreno somente que o Espírito Santo quis pum entendi então esse reinado de Cristo é espiritual mas eles já tinham fé em Cristo e você meu amado como é esse relacionamento é um texto que você pensa assim em primeiro momento tranquilo só está falando aqui mas é altamente exortativo esse texto altamente porque estabelece comparações de como nós temos vivido numa época onde o Espírito Santo já governa sobre os crentes e uma época que estava tendo uma transição o verso 17 então amados então alguns dos seus discípulos perguntaram-se aos outros ou seja eles estavam confusos e é de se entender eles não conseguiam entender como de um lado Jesus podia dizer outra vez um pouco e vocês me verão e como como se sua ausência se destinasse a ser muito curta contudo por outro lado podia falar sobre ir para o pai de modo que eles não mais o veriam então é nítido que a cabeça dos discípulos não estavam assimilando essas informações eles estavam confusos e certamente eu e você também estaríamos não tenha dúvida disso não tenha dúvida porque quando eu olho para as nossas vidas eu me incluo nisso também já com o Espírito Santo por tanto negligenciar o Espírito Santo nós se tornamos piores do que os discípulos nós se tornamos mais tardios a entender do que os próprios discípulos que estavam nesse período de transição isso é vergonhoso mas isso tem uma raiz meu amado negligência isso tem uma raiz não fazer realmente o uso dos meios a qual ele nos deu e um desses meios é a oração que vai ser introduzida no final claramente apontada por Cristo e aí você vai descobrir o motivo da sua tristeza dia a dia verso 18 diziam pois o que quer dizer isso um pouco não compreendemos o que ele está dizendo amados embora esses homens estejam surpresos eles têm medo de pedir a Jesus uma explicação talvez porque ele tivesse por várias vezes apontado a ignorância pecaminhosa e carnal porque essa ignorância aqui também era de se repreender Jesus repreendia eles amados por exemplo capítulo 13 verso 37 e 38 vamos ver aqui rapidinho disse-lhe Pedro senhor porque eu não posso seguir-te agora por ti darei minha vida aí você vê a resposta de Cristo tu darás a tua vida por minha causa na verdade na verdade te digo não cantará o galo até que me tenha negado por três vezes repreendeu ou não repreendeu Pedro Pedro afirma algo e ele refuta Pedro no que ele está dizendo ainda assim no capítulo 14 verso 5 a 10 veja só olha o que Tomé disse senhor nós não sabemos para onde vais e como nós podemos conhecer o caminho aí Cristo fala eu sou o caminho a verdade e a vida eles estavam andando com Jesus e ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vê o pai senão por mim aí o verso 7 se vós me conhecesseis também conhecereis a meu pai e desde agora o conhecereis então e o tem de visto verso 8 disse-lhe Filipe aí vem Filipe só chará senhor mostra-nos o pai e isso nos é suficiente aí disse Jesus replicou há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces Filipe quem tem visto a mim tem visto o pai e como então tu dizes mostra-nos o pai está vendo as repreensões a nossa letargia sabe o que é letargia a nossa demora Natana conhece essa palavra porque ela vê lá muitas pessoas com dificuldade a nossa demora a entender as coisas espirituais tendo o Espírito Santo se torna pecado ter o Espírito Santo e não fazer uso dos meios é pecado é passivo de repreensão de exortação de castigo de Deus disciplina de Deus Hebreus capítulo 12 para aqueles que acham que Deus não disciplina e não corrige ninguém disciplina saiba de uma coisa cristão lê a Bíblia e ora se você não lê a Bíblia e ora você tenha certeza se você é um salvo Deus vai te corrigir nem que seja na marra nem que ele te dê uma doença que leve você a orar mas orar tanto e ora que Deus ele é bem peculiar com seus meios né irmão Felipe nós passamos por situações que nós pensamos olha o que está acontecendo na minha vida mas a hora que você para e olha o macro você vê é mas tem me levado a orar tem me levado a depender mais então não negligencie os meios irmãos faça bom uso dos meios de graça ame a sua igreja se dedique junto com a sua igreja abrace ela ore com ela não falte nos cultos de oração tá não falte nas reuniões da sua igreja porque isso é pecado porque isso é pecado isso é pecado e Deus pode te corrigir a qualquer momento se você realmente é um filho de Deus não compreendemos diz o discípulo o que ele está dizendo então em voz abafada porque eles fazem isso tudo né em oculto porque eu mostrei para os irmãos aqui o histórico né do mesmo contexto aqui de ceia e Cristo falando e repreendendo eles Felipe Tomé falando Pedro não eu vou morrer você vai me negar três vezes então eles agora ficam ó mais quietinhos falando entre eles será que ele está dizendo será que é isso um pouco um pouco e um pouco que um pouco é esse que que é isso eles continuavam perguntando uns aos outros qual poderia ser o significado desse algumas teórias a marchal né o marchal de Jesus ou um provérbio né verso 19 percebeu Jesus que o queriam interrogar aqui eu destaquei esse verbo tá queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco me vermeis Jesus percebeu que eles queriam interrogar a palavra queriam aqui é eles estavam desejosos isso aqui destaca a divindade de Cristo destaca a percepção e o conhecimento que ele tem de cada um de nós o verbo aqui é indicativo todo verbo indicativo ele indica um fato ou seja Jesus olhou para aqueles homens e sabia exatamente o que estava passando na cabeça e no coração deles Jesus está aqui sondando as intenções sabe quando Eva lá desejou o fruto Jesus já sabia daquela intenção Jesus sabe das nossas intenções por isso que lemos aqui na IBD ele sabia desde o início quem o iria trair correto? vocês leram comigo João capítulo 6 eles sabiam que aqueles homens a maioria daqueles homens não criam nele ele já sabia inclusive você pregou no capítulo 2 de João Jesus conhece as nossas intenções a única coisa que eu te peço meu amado enquanto estiver vivo nessa terra o melhor que você sabe pode fazer sabe o que é? seja sincero consigo mesmo não entre no engano não engane as pessoas não minta para você mesmo estava conversando com a irmã Isadora eu vejo muitas pessoas hoje em dia que elas criam uma realidade você deve conhecer pessoas assim ela cria uma realidade na sua cabeça e ela quer viver aquela realidade só que ela não existe aí ela contrai dívidas que ela nunca teria condições de pagar ela entra em relacionamentos que ela visualiza mas ela não tem condições amados não seja essa pessoa religiosamente falando seja sincero com seus sentimentos para Cristo mesmo que você não tenha sentimentos para Cristo fale isso converse sobre isso fale eu tenho dificuldade em identificar o meu amor para com Cristo fala a verdade isso é melhor do que você chegar no grande dia falando que ama e não ama seja sincero a melhor coisa que você pode fazer é ser sincero consigo mesmo porque olha aqui o texto percebeu Jesus que queriam interrogar o que estavam desejosos para fazer o evangelista ele está aqui amados pintando um quadro cheio de vida ele diz que os discípulos estavam desejando o tempo desse verbo também está no imperfeito fazerem uma pergunta mas não se aventuravam porque não era uma ação concluída por isso que está no imperfeito o tempo dele amados existia era um fato porém não tinha execução então era algo interno só o verbo já indica isso era algo interno dos discípulos isso me faz temer irmãos porque eu tenho certos e você também deve ter isso com certeza como ser humano e os nossos pecados a luta interna que nós temos o mix de desejos enganosos com desejos para com Cristo é uma loucura a vida de um cristão é meio que uma esquizofrenia mistura e você fica meio maluco às vezes brinca eu quero fazer eu não faço e esse eu faço e você fica naquele paradoxo sem fim amados e quando eu tenho sentimentos corruptos dentro de mim no meu coração eu sei que tem um Cristo que está olhando para o meu coração isso me envergonha isso me envergonha você pode mentir para mim você pode mentir para o seu irmão aí do lado você pode levar a sua vida inteira mentindo mas a Jesus Cristo você não consegue enganar e é ele quem tem a chave do inferno lá em Apocalipse você sabe? ele quem é o dono do inferno então? Jesus só que ele também é a porta do aprisco das ovelhas ele é a porta do aprisco e ele também tem a chave do inferno opa o que isso significa? que ele é o juiz e o texto nos mostra que é ele que nos conhece é ele que nos conhece então a única coisa que eu te falo meu conselho para você seja sincero seja transparente fale o que realmente está acontecendo aí no seu coração ele sabia que a solução para esse enigma poderia esperar também Jesus sabia os eventos que estavam para acontecer tomariam conta disso o que os discípulos não entendiam agora eles compreenderiam depois Jesus sabia disso mas a necessidade promete que estava por vir no momento de despessar a sua tristeza era justamente o envio do Espírito Santo amados então isso poderia esperar então em sua terna misericórdia tomando a iniciativa de ajudar seus amigos em seu embaraço ele prepara palavras de consolo vamos ver então como que ele passa a consolar os seus eleitos verso 20 ele abre dizendo em verdade em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis lamentareis mas o mundo se alegrará vós estarei tristes porém a vossa tristeza se converterá em alegria agora o que você precisa prestar atenção como que Cristo está consolando os seus eleitos como que você vai aplicar isso na sua vida você já tem o Espírito Santo correto? então você já tem que ver todas essas ações como já concluídas e como atuantes na sua vida veremos então primeira coisa que dá um peso para essa passagem é que mais uma vez ele abre com dois amens e eu já falei para os irmãos sempre que ele fala em verdade em verdade eu vos digo ou seja amém amém é uma verdade solene o que é algo solene? é isso aqui que nós estamos fazendo é algo sério é algo de peso é algo que nós devemos parar com quatro cinco ouvidos e prestar atenção sempre que você ler na palavra Jesus falando em verdade em verdade eu vos digo presta atenção aquilo é solene e é essa verdade aqui e qual é a verdade solene? ele fala vos digo que vós chorareis e vos lamentareis eu destaquei também essas duas palavras que são dois verbos os dois verbos são verbos indicativos o que é o indicativo? a concretização de um fato indicando algo real o tempo é futuro a voz é ativa ou seja o sujeito a quem ele está se referindo aqui ele está falando vós ou seja os discípulos é algo que eles passarão ou seja eles executarão a ação do verbo a voz é ativa ele está afirmando primeiro que eles chorarão a palavra chorar aqui vem do grego klaio e significa chorando como sinal de dor chorando como sinal de tristeza a palavra lamentar que ele também afirma vem do grego treneo a palavra raiz é essa que significa ficar de luto ficar de luto sabe o que ele está falando aqui para os discípulos? vocês ficarão depressivos vocês vão ficar assim amuados vocês vão ficar tristes a ponto de chorar de dor a isso já penso porque só acontece isso quando realmente existem sentimentos por um outro lado ele está falando que o mundo se alegraria olha a diferença só que isso aqui tem uma aplicação para nós isso aqui tem uma aplicação para nós quando João escreve essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo ele está nos anunciando que o cristianismo representado em Cristo é sinônimo nesta vida aqui de choro e lamentação e se você perceber irmãos a vida de um cristão é sim lamentando pelo seu estado físico e pecaminoso é lamentando pela situação das pessoas que estão aí fora a verdade para um cristão que tem o espírito santo aqui neste mundo é uma verdade de luto é otimista a situação que as pessoas estão olhando só para a nossa capacidade a nossa carne é otimista é motivo de se alegrar mas existe alegria para nós e nós veremos no texto mas ele diz antes mas o mundo se alegrará perceba essas palavras o contraponto que é estabelecido aqui por um passo que uns estão chorando a ponto de chorar de dor eu tenho por um outro lado o que? a alegria do mundo amados Jesus entraram ali já sei não? não né? Jesus prediz que quando ele for crucificado o mundo ímpio pense especialmente em quem? nos líderes hostis os líderes judeus que estavam perseguindo ele principalmente esses eles se regozijariam quando eu li isso aqui já me veio à mente me soou aqui soprou aqui a passagem que os judeus falam que Pilatos fala olha eu estou livre do sangue deste homem sabe o que eles falam? deixa que caia sobre nós e sobre os nossos filhos sabe o que Paulo diz em participar indignamente serão culpados do sangue dele aqueles homens deliberadamente deixa que o sangue deles caia dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos essa é a alegria do ímpio a alegria do ímpio é rejeitar Cristo dizer não estou nem aí que o sangue dele caia sobre mim eles fazem isso deliberadamente e ao passo que fazem isso se alegram se alegram com esse mundo se alegram com as coisas que estão aqui como Jonathan Edwards eu gosto muito dessa frase de Jonathan Edwards ele escreve o seguinte a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar então veja a terra é o único inferno que nós cristãos iremos suportar mas temos que suportar e temos armas para isso e temos meios para isso mas para os descrentes é o último paraíso para eles eles estão no paraíso a alegria deles estão aqui nessas coisas está aqui nessa vida está aqui em casar-se dar-se em casamento fazer festa churrasco namorar curtir se deleitar ele vive feliz enquanto ele estiver fazendo isso ele está feliz aí você pergunta e Jesus Cristo sabe o que ele te fala intencionalmente pode ser que esteja revestido com outras palavras que Satanás é bom nisso mas o sentido das palavras quando você pergunta de Cristo ele fala deixe que o sangue dele caia sobre nós rejeita anula põe de lado põe descanteio vós estareis tristes porém vossa tristeza se converterá a alegria agora ele fala para os discípulos ou seja irmãos passamos por agonias passamos por tristezas aqui mas nós temos um diferencial nós temos algo diferente amados quanto mais pugente a dor aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria aquele que agoniza nessa vida mas permanece fiel a Cristo se regozijará no céu Senhor isso é infalível isso é infalível isso é infalível repito essas palavras já se cumpriram isso aqui nós já temos o Espírito Santo está nos crentes está na igreja a tristeza dos discípulos irmãos não seria de natureza permanente não é em nós não é em nós que cremos enquanto o presente ela era de fato dolorosa e nós passamos por situações dolorosas os amigos de Jesus iriam chorar e gemer chorar lamentar essa tristeza iria entretanto converter-se em alegria às vezes eu viro para minha esposa e falo esposa as coisas são tão difíceis para mim eu não consigo ter nada fácil na minha vida tudo com muita luta tudo é quase que deixando pedaços de mim no caminho mas quando eu vejo o texto assim irmãos meu coração arde e o Espírito Santo me consola e eu sinto alegria eu sinto muita alegria porque eu sei que eu não estou sozinho e você que crê não está sozinho não está sozinho irmãos e eu me emociono porque esse é o consolo esse é o consolo de se alegrar em meio a tristeza e não tem sido fácil amados amados principalmente quando o Espírito nos guia em toda a verdade ele está nos guiando agora ele está nos guiando agora veja por exemplo passagens quando os discípulos estavam tristes eu peguei duas marcos 16 verso 10 onde diz sobre o encontro de maria madalena após a ressurreição de cristo mas veja como eles estavam ela foi contou que com ele tinham estado eles estavam lá fazendo o que lamentando e chorando o que cristo falou aqui no indicativo chorareis e lamentareis Lucas 24 logo após a narrativa dos discípulos a caminho de Emmaus Jesus aparece aos 11 veja só como eles estavam enquanto falavam sobre isso o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse paz seja com vocês destaque que os discípulos momentos antes dias antes tinham abandonado Jesus tinham cada um ido para o seu lugar Pedro tinha negado três vezes Jesus vai até eles as primeiras palavras que ele diz é a paz seja com vocês Jesus não é que nem homem Jesus não é aquele que abandona no meio do caminho Jesus continua do nosso lado nós somos adúlteros infiéis pisamos no seu nome mas todos os dias ele vem até nós e fala paz seja com você não é nossos méritos se trata de quem ele é esse é Cristo é isso que celebraremos hoje mais uma vez e ele deve ser lembrado ele deve ser lembrado mais um vai até o 38 37 eles ficaram assustados e com medo pensando que estavam vendo o Espírito se não já não bastasse aquela passagem lá no Margarilé falaram que era um fantasma de novo mas o que faltava para eles o Espírito e eles disse por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês dúvidas dúvidas quando você não consegue através da dependência de Cristo converter a sua alegria perdão a sua tristeza em alegria qual que é o próximo passo ficar em dúvida e aí você pensa em Gênesis aonde que a dúvida te leva esse é o caminho esse é o caminho então quando os dias maus baterem em nossa porta nós temos que recorrer as palavras do nosso Senhor sendo guiadas pelo Espírito Santo e não só isso como veremos no texto e o que significa ter tristeza convertida em alegria amado que exatamente esse acontecimento que causaria terrível dor seria visto depois de uma sólida razão para um grande regozijo a luz da Páscoa e do Pentecoste a fonte do pranto isso é a cruz torna-se a fonte de exultação de modo que Paulo pode exclamar e eu cito mais uma vez as palavras de Paulo em Gálatas 6.14 mas longe esteja de mim gloriar-me se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo esse é o nosso motivo de alegria de vanglória aquele que se gloriar se glorie-se no Senhor o nosso motivo de alegria não está firmado em nada que esse mundo pode oferecer você não pode querer encontrar satisfação em trabalho em dinheiro em mulher em filho em nada quando lhe faltar forças quando lhe faltar alegria e tiver só tristeza 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 se glorie na cruz olhe para o que está contido naquela cruz é isso é assim que convertemos a tristeza em alegria é assim que a mãe estéreo se torna mãe de muitos filhos a mulher estéreo é assim que ela se torna mãe de muitos filhos se gloriando na cruz na cruz verso 21 e olha o que ele cita a mulher quando está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora aí você que é mamãe você lembra quando você estava lá na fila do abatedor qual era o seu sentimento e as dúvidas quantas veio na mente ou você que já passou por uma cirurgia de risco a mulher quando está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora e a dor consequência lá né da queda mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra da aflição e é assim mamães passa rapidinho né e pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo e quando você pega aquela criança aí pronto acabou nós homens não sabemos o que é isso tá isso aqui para uma mulher é mais significativo ainda do que para nós homens olha o privilégio que vocês têm de ter uma explicação bíblica em cima do que vocês podem fazer dado por Deus tá a ilustração serve como uma luva irmãos essa ilustração aqui para falar sobre a aflição dos cristãos dos discípulos e a sua conversão e alegria da mesma forma que o nascimento de uma criança ao mundo no início produz angústia e tristeza mas esse mesmo acontecimento um pouco depois traz abundante alegria essa é a nossa vida assim vive um cristão não espere você que é crente ter aqui satisfação nessas coisas mas é momentâneo tá é como a mãe que dá a luz é momentâneo em breve nós veremos o nosso senhor o menino que veio eu sei que não é natal ainda mas o menino que nasceu que nem Simeão quando pega ele no templo e olha para aquela criança e fala aqui está o libertador aquela alegria que ele sentiu nós sentiremos também quando ele voltar para nos buscar é nisso que nos apegamos é nisso que um cristão tem o seu coração e seus olhos brilham como a mãe depois do sofrimento da tristeza da dor pega o seu filho nos braços verso 22 assim também vós olha e direciona agora na verdade tem destristeza mas eu vos tornarei a ver e alegrar se há o vosso coração e a vossa alegria ninguém vô-la tirará não podemos perder o contexto que está falando do Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo assim também vós agora na verdade tem destristeza nesse momento os discípulos estão muito tristes veja por exemplo o verso 6 do capítulo 16 olha lá mas porque eu vos disse essas coisas a tristeza encheu o vosso coração então amados eles não conseguem se conformar com a ideia da partida iminente do seu mestre e ele garante mas eu vos tornarei a ver e alegrar se há o vosso coração entretanto Jesus declara que ele os verá novamente essa é a contrapartida do verso 19 não se esqueça o que está lá no verso 19 ora Jesus percebeu que o querinho interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que eu disse um pouco mais olha lá e não me vereis e novamente um pouco mais e ver-me-eis então está dentro da dúvida que eles estão tendo o verso 23 também vai complementar o verso 19 onde ele vai dizer naquele dia nada me perguntareis tá porque o que estava tendo lá qual que era o murmurinho lá entre eles será que ele está dizendo o que é esse um pouco aí eles não estavam entendendo amados este ver uns aos outros novamente se refere a toda dispensação do espírito e não meramente a ressurreição física é muito claro pelo fato de que nos é dito distintamente que como resultado o coração dos discípulos se alegrará com uma alegria que ninguém ninguém nunca lhes poderá tirar e é como ele encerra o verso 22 e a vossa alegria ninguém isso aqui é absoluto tá é absoluto ninguém volatirará aí me vem soa na mente o que Romanos capítulo 8 quem nos separará do amor de Deus quem nos tirará a certeza de que Cristo vive quem nos tirará a paz que nós temos para com Deus ninguém pode tirar quando o Espírito Santo sela o seu crente o verdadeiro o filho de Deus ele recebe a alegria baseado em que? nas coisas do mundo? ele nos guiará então quando nós lemos as coisas inerentes ao nosso Salvador aquilo nos fortalece é ali que eu fico alegre sabe por que você anda triste? porque você não tem recorrido ao seu Salvador sabe por que você anda desanimado? e isso eu falo pra mim também muitas das vezes porque nos falta ler aqui com os olhos da fé na dependência do Espírito Santo você que é crente está entendendo o que eu estou dizendo e isso é uma fonte de alegria que não cessa inesgotável correto irmãos? inesgotável verso 23 naquele dia diz Jesus nada me perguntareis em verdade em verdade eu vos digo mais uma vez que tudo quanto pedires ao Pai ele vou o concederá em meu nome amados para entendermos o significado desta passagem inicialmente naquele dia nada me perguntareis devemos ligar tudo isso ao verso 19 ele estava me indagando uns aos outros como eu disse amados os discípulos estavam procurando entre si uma resposta ao obscuro dito de Cristo com respeito a um pouco de tempo ainda estavam fixados nisso eles estavam ardendo de vontade de perguntar mas não se atreviam a interrompê-lo novamente aí chega o verso 23 e Jesus declara que quando eles se tornarem completos ou seja com a vinda do Espírito Santo esses homens não mais se sentiriam confusos sobre o que fazer na dúvida não eles não teriam mais o que realmente perguntar por quê? porque o Espírito Santo sanaria todas as dúvidas lembra o que ele disse ele vos lembrará de todas as coisas ele trará a mente amados esses homens não mais se sentiriam confusos sem coragem desanimados e nós? qual que é a sua desculpa para ser tão raso no conhecimento bíblico? qual é a sua desculpa de não conhecer o seu Salvador com intimidade com profundidade? qual é a sua desculpa? qual é a sua desculpa para não se deleitar e obter essa alegria? qual é? existe? não existe não era pelo certo os crentes andarem com dúvidas no que diz respeito ao seu Salvador não era para andarmos como se fôssemos ímpios sem o Espírito Santo em nós não era naquele dia nada me perguntareis e realmente pelo Espírito Santo nos guiar a verdade o que nós só desejamos? eu só quero encontrar Jesus só isso porque é justamente isso que ele me promete esse encontro porque eu dependo dele ele é tudo para mim eu não estou indo lá para perguntar para ele entrar em debate teológico não vou perguntar porque o Espírito Santo já me guia ele já me informa o que eu preciso eu já tenho o que eu necessito então é só o encontro que me basta eu me firmo na promessa a luz da ressurreição de Cristo como interpretado pelo derramamento do Espírito Santo amados o significado de todas as questões se tornariam perfeitamente claros imagina o Espírito Santo juntando todas as peças do quebra-cabeça para os discípulos e falando é isso aqui é isso aqui que ele veio fazer assim como o autor de Hebreus nós vemos a habilidade dele em juntar todos os fatos do Antigo Testamento concluir aquilo e falar isso aqui era aqui isso aqui é aqui quem ensinou aquele homem só pode ter sido o Espírito Santo o autor de Hebreus era um homem cheio do Espírito Santo não tenha dúvida disso não tenha dúvida era um homem que transbordava o Espírito Santo porque o que aquele homem conhece da verdade ele era cheio do Espírito Santo aí você entende agora da onde vem suas dúvidas da sua negligência porque se você tem o Espírito Santo era para você ser conhecedor do seu Salvador é para você conhecer defender a sua fé Pedro diz esteja pronto para responder àqueles que lhe pedem a razão sobre a sua fé esteja pronto esteja pronto porque esteja pronto porque você já tem um professor você já tem aqui as palavras do seu Redentor o que é que te falta qual que é a desculpa qual que é a desculpa para termos igrejas imaturas qual que é a desculpa qual que é a desculpa eu chego à conclusão irmãos ainda mais que não é o púlpito porque o Espírito Santo não está só no pastor que prega está na igreja está nos irmãos então não é só o pastor que tem que conhecer o seu Redentor somos nós nós todos mais uma vez ele insere aqui em verdade em verdade eu vos digo se trata de uma verdade solene e ele conclui que tudo que quanto perdides ao Pai ele vou concederá amados nesta mesma dispensação do Espírito os discípulos também receberão a resposta às petições quais são os dois principais meios que Cristo aqui anunciou o Espírito vos guiará na verdade e agora está falando que o Espírito também quando vir levará eles a oração para ser crente então tem que ler a Bíblia porque que eu falo para vocês que crente que não lê a Bíblia não é crente porque o Espírito Santo guia na verdade porque que eu digo que crente que não ora não é crente porque o que o Espírito Santo faz em nós é pedir ao Pai em nome de Cristo e ele nos concede confiança quem confia ora e pede clama deseja fala segundo o propósito de Deus está aqui em verdade em verdade solenemente ele disse isso que tudo quanto pedires ao Pai está falando de oração ele vou considerar em meu nome então amados ter o Espírito Santo de Deus é também ter respostas a petições e se ele está garantindo resposta será que eles abrem a boca para pedir a transição de perguntar que era a indagação que eles fizeram entre eles correto olha para onde concluiu para pedirem e ser absolutamente concedido cristão é para viver na dúvida cristão é para andar como então orando vendo os resultados das orações e alegre por ver isso por que você está triste por que nós estamos tristes qual é o motivo qual é o motivo será que você não está muito apegado às coisas deste mundo será que você não criou ídolos no seu coração se você está triste é porque você tem ídolo te falta dependência do Espírito Santo te falta oração e ver resultado da oração te falta pedir e pedir com entendimento entendimento bíblico e para orar com entendimento bíblico você tem que orar com o Espírito Santo guiando na verdade olha como as coisas vão encaixando as palavras dessa promessa lembram o que ele diz em 14 e 13 ele já havia dito isso ele diz lá no capítulo 14 verso 14 em diante se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei aí lá no capítulo 15 também verso 7 ele disse se vós permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres e vos será feito ele já falou sobre a oração ou seja se o Espírito Santo me guia na palavra a palavra tem que estar em mim eu tenho que guardar a palavra porque esse será o meio que o Espírito Santo utilizará e verso 24 e último irmãos até agora nada pedirdes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo esse último verso não que os outros não tenham chamado a minha atenção mas foi onde eu obtive também muitas respostas para a minha vida aonde eu parei eu refleti eu pensei e o Espírito me guiou me guiou na sua verdade amados eu vejo o nível de idiotice que é homens falando isso que eu te digo ai o Espírito Santo mandou eu te dizer ai não sei o que eu tive um sonho ai não sei o que a ação é única e só tem um meio é aqui a falta de resposta na sua vida é por a falta de contato que você está tendo com a palavra é ai que reside a raiz dos seus problemas tenha certeza disso esteja certo disso tá que estou te dizendo a falta de contato que você tem com as escrituras é a raiz de todos os seus problemas isso se você é um crente tá estou falando pra crente se você não é crente a raiz do seu problema está na sua incredulidade arrependa-se crê em Cristo e viva amados ele diz até agora nada a pedir diz em meu nome isto é até esse momento os discípulos em suas orações tinham se dirigido diretamente a Deus sem fazer nome do menção do nome de Jesus não que a mera menção do nome de Jesus fosse uma fórmula mágica que as pessoas pensam que em nome de Jesus eu vou pedir uma Ferrari vai receber amados o que ele quis dizer é o seguinte pedimos isso com base nos méritos de Cristo e como eles poderiam orar no nome de Cristo com base nos méritos de Cristo sendo que eles não entendiam a morte de Cristo entendem? então eles não tinham ainda como orar com entendimento mas com a vinda do Espírito Santo todas as peças se encaixariam e eles poderiam orar corretamente amados ele diz pedi e recebereis e o final é glorioso para que o vosso gozo seja completo isso nos mostra que a alegria ela pode ter níveis porque algo só se torna completo quando existem níveis eu posso ter uma alegria então bem pequenininha eu posso passar mais momentos tristes e ter só alguns lapsos de alegria isso é oriundo o que? de uma fé pequena de uma fé imperfeita agora quanto mais a sua confiança e quanto mais você é guiado pelo Espírito Santo pelo que nos diz o texto mais você pede ao Pai e recebe com base nos méritos de Cristo e quando você recebe Jesus diz que a nossa alegria se torna completa amados Jesus fala peçam e receberão continuem pedindo diz ele e segundo a frase precedente ele quer dizer continuem pedindo em meu nome e a promessa e receberão em substância é a mesma encontrada no sermão do monte quando ele fala sobre oração toda pessoa que pede no espírito da revelação de Cristo portanto conforme a vontade de Deus e aqui está a vontade de Deus você tem que orar com entendimento guiado pelo Espírito para fomento da sua glória ou seja oramos para que a vontade de Deus seja feita para que a glória seja dada a ele com base que nos méritos de Jesus Cristo ele garante receberá receberá eu estou pedindo passou e não acontece nada está pedindo mal não está pedindo para a glória de Deus não está pedindo com base nos méritos de Cristo nunca vai ser feito o tipo de oração encontrada no sermão do monte Mateus 7 verso 7 e esse tipo de oração que receberemos é com base no mérito de Cristo e para a glória de Deus por mais que você fale Deus me dê isso para a sua glória avalie olha eu volto lá no começo seja sincero pare de transvestir a mentira com um pouquinho de verdade tá seja sincero na sua oração Deus só atende quando a glória é totalmente voltada para ele peça por almas porque isso não tem como você se vangloriar a não ser que você seja uma igreja herégea que glorioso salvador irmãos a cruz com todas suas agonias está a um passo dele e o que ele está fazendo em poucas horas Jesus dará sua vida para o resgate de muitos ele sabe o que está por vir e o que ele está fazendo consolando seus discípulos Jesus encontra tempo no momento mais crucial na sua vida para consolar os pequeninos para ajudar os fraquinhos eu e você eu não sei como o Cacruz não tinha vergonha eu não sei olhar para Cristo é já você se esvaziar automaticamente ver Cristo nas escrituras já é você jogar suas armas fora você não tem condição você cai desfalecido perante a atitude dele é impossível é impossível você resistir a ele por que a graça é irresistível porque é alta irmão não tem como é altamente constrangedor nos envergonha o nível de humildade de amor de misericórdia que Jesus Cristo oferece é surreal e toda vez que fala Cristo não se importa comigo que blasfêmia que blasfêmia você não tem noção do que você está falando ele está a momentos da cruz e o que ele está fazendo consolando os fracos que não podem suportar conclusão tendo mostrado como no futuro que foi muitas predições que ele fez o espírito condenaria o mundo e guiaria a igreja e como o filho por meio de sua ressurreição e no espírito os eleitos veriam ele outra vez transformando a sua tristeza em alegria Jesus agora indica como o pai continuará a amar os seus observe então amados que existem nada menos que oito referências ao pai neste curto parágrafo dos versos 25 a 33 que seguirá aqui pra frente aí amados Jesus vai começar a se preparar pra entrar no verso no capítulo 17 e no capítulo 17 ele não fala mais nada com os discípulos então está encerrando aqui o discurso para os eleitos no capítulo 17 ele fará uma oração ao pai que também é muito importante pra nós que Deus abençoe todos nós e que possamos aprender a transformar a agonia a tristeza em alegria nós temos tudo irmãos nós temos a palavra e nós temos o espírito não tem mais desculpa não tem mais razão pra fraqueza não tem razão pra fraquejarmos na fé